Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é mais um IntoxiList, o quadro de curiosidades com humor sarcástico do IntoxiAnime. Nesse IntoxiList eu vou listar os 12 animes adaptados de novels e mangás que foram mais ruchados, ou seja, adaptados de forma muito rápida. Sim, são 12 e eu coloquei 10 no título porque eu achava que ficava mais bonito. A ordem é por velocidade, quanto mais corrida a adaptação, mais alto fica no ranking. E dito isso, vamos à lista. Número 12, Dungeon Idei. Em um mundo de fantasia onde humanos ganham XP e esquios de RPG, um garoto com bônus de XP bugado vai tentar evoluir em uma dungeon, colecionar garotas para o seu harem e ganhar novas habilidades episodicamente. Essa velocidade toda, no entanto, talvez seja a culpa de tentarem adaptar 5 Light Novels da série em apenas 3 episódios, e a título de curiosidade é enfiar um volume 4 inteiro no episódio 9, o que é equivalente a tentar adaptar 2 volumes de mangá em apenas 1 episódio. Número 11, Madenot Vanadjes. Um arqueiro com habilidades do Legolas de Senhor dos Anéis, tenta defender suas terras com a ajuda de uma guerreira e seu exército, nesse épico de fantasia medieval produzido por um estúdio ruim, aonde quando os exércitos se mexerem vão jogar isso na sua cara. Mas pelo lado bom, o design é bonito. Pelo menos quando não está torto. 5 volumes de Light Novel foram empacotados em 3 episódios ruchados, e com desenvolvimentos assassinados para dar vida a essa adaptação ruim. De uma Light Novel que eu gosto bastante. Então como podem imaginar, foram 3 episódios comigo chorando sangue. Número 10, Inuyasha. Se você acha que só animes curtos sofrem do mal do rush assassino, se enganou. O antigo anime Inuyasha, que você provavelmente viu na TV Globo quando era criança, e se perguntou por que o sangue nele era marrom, é chamado censura, pessoal. Nessa história, onde uma garota cai em um poço. Eu também tentaria suicidir um poço se tivesse me batizado de Kagomi. O poço liga ela ao mundo de fantasia, onde ela se junta a um garoto meio demônio, perseguido pela ex-namorada vingativa. A primeira temporada adaptou 36 volumes em 167 episódios. Honestamente, enrolaram bastante. Mas então veio a segunda temporada anos depois, tentando empacotar 20 volumes do mangá em apenas 26 episódios. As lutas nem começavam e já tinham terminado. Número 9, Toradora. Um protagonista com cara de delinquente e bom coração e uma nã de jardim enfesada fazem um pacto para se ajudar. Até que acabam se apaixonando, nessa antiga e ainda bem conhecida comédia romântica. 10 volumes de light novel foram adaptados em 25 episódios nesse anime. E antes que você pense que foi um bom trabalho, cortaram quase todas as cenas e desenvolvimento da melhor garota do anime pra isso. Foi triste. Número 8, Bahamut. Um garoto vai parar em uma escola só de mulheres que pilotam armaduras iguais às de infinites tratos, em uma era medieval. Porque aparentemente a palavra plágio no Japão não existe. Você provavelmente não vai notar, porque o roteirista é bom. Mas 5 volumes de light novel foram adaptados em apenas 12 episódios nesse anime. Número 7, Dimension W. Nesse sci-fi focado em um protagonista caçador de bobinas de energia e sua simpática parceira android, que começa chato, mas melhora um bocado no final, quando rolam uns twists e ação pra todo lado, 10 volumes do mangá foram adaptados em 12 episódios. E o mais esquisito é que, você provavelmente não vai notar. Ou o roteirista é mágico, ou o mangá enrolava um bocado. Número 6, Otome X Amnésia. Uma fantasma e um humano estão apaixonados e tentando resolver os mistérios que cercam o colégio. Nessa simpática comédia romântica com um final fechado, que a maioria das pessoas não nota que é fechado. E aí fica me perguntando se vai ter segunda temporada. Não vai ter, eu já fiz um vídeo explicando isso. Cortes foram feitos e alguns mistérios sacrificados, mas conseguiram adaptar os 10 volumes do mangá em apenas 12 episódios. Vale dizer, no entanto, que o final do mangá é um pouco diferente, e bem mais completo. Se tiver a oportunidade, pentelha alguma editora do Brasil para trazer um mangá pra cá. Ele é bem legal. Número 5, Brim Hilde in the Darkness. Em Brim Hilde, um garoto reencontra sua amiga de infância que ele pensava estar morta. Mas agora ela tem superpoderes, um corpão, falta de bom senso e uma organização querendo capturá-la. Nessa história que começa interessante, escorrega na metade e que o senhor tenha piedade da alma de quem tentar chegar no final. 10 volumes do mangá em apenas 12 episódios cobraram seu preço, com o final tentando empacotar tanta coisa ao mesmo tempo, sem explicar nada, que você vai ter a impressão que pulou alguns episódios, porque aqueles twists não fizeram sentido algum. Número 4, Ushiu Tutora. Nesse anime, um garoto de 15 anos, mas que lembra alguém de 40 maltratado pela vida graças ao design, e um demônio, que vive dizendo que vai matar o protagonista, mas nunca o faz, viram aliados para matar outros demônios. Nesse shonen dos anos 90, que milagrosamente recebeu adaptação para anime, mais de 10 anos depois de ter terminado. Eles fizeram a mágica de enfiar 33 volumes do mangá em 39 episódios. Em números menores, equivale a 11 volumes de mangá em apenas 3 episódios. Então, um momento de silêncio para os roteiristas que morreram de estresse tentando exprimir esse enredo. Número 3, Yamada Khan The Seven Witches. Nessa comédia romântica, um cara tem que salvar seu colégio, de 7 alunas com poderes ativados por contato labial. Eu sei o que você está pensando, mas não vai querer estar no lugar dele quando vir isso. Ou talvez vá? Sem preconceitos. Para quem ficou chateado que seu anime preferido não teve um beijo no final, esse anime é a cura. Você vai perder as contas de quantos lábios o protagonista beijou para poder ficar com a garota que gostava no final. O anime adaptou absurdos 11 volumes do mangá em apenas 12 episódios. E o mais estranho, apesar de corrido, ficou bom. Número 2, Sereitsukai no World Break. Pela capa você pode pensar que é só mais um arém em um mundo de fantasia, aonde o garoto vai parar em uma escola só de mulheres. Mas não. Tem homens nesse colégio também. Além de irmãs incestuosas chatas, que deveriam ter sido deixadas para morrer no arco 1. A reencarnação da sua esposa gostosa de outra vida. A melhor garota, vale dizer. Uma mulher contar em apertar a bunda do protagonista. É bom porque mulheres têm fetiche também, pra variar. E um protagonista que dá spoilers de quando vai ganhar a luta, usando sua frase preferida. Eu me lembro. Com 6 volumes de light novel em apenas 12 episódios, o que pelo lado bom te dava um clímax final a cada 2 episódios, é a segunda adaptação mais corrida de todos os tempos, embora o roteirista tenha feito um bom trabalho em disfarçar isso. Não esperem o mesmo da animação, no entanto. Meus olhos! Passa pro próximo! Passa pro próximo! E o número 1, Zero Notsukaima. Um humano é invocado como guardião de uma aluna de um colégio mágico, em um mundo paralelo, e agora terá que conviver com os fetiches de sua mestre Sádica, enquanto procura uma forma de voltar pra casa e entender o porquê de ter sido invocado, assim como os poderes que ganhou. Suas primeiras 3 temporadas foram tranquilas de adaptar, com 3 volumes de light novel adaptados por temporada, o que dá uns 4 episódios por volume. Mas aí o autor foi diagnosticado com câncer, e mesmo a série já não vendendo muito bem, ganhou uma última temporada em homenagem a ele. Resultado? Tinham que finalizar a história que ainda tinha 12 volumes, em apenas 12 episódios, já que só tinha um verbo pra isso. Tem o pena do roteirista que fez a mágica, mas ao menos ele conseguiu o primeiro lugar dessa lista, criando o anime mais ruchado, ou a adaptação mais corrida de todos os tempos. Foi como tentar pegar os 70 e tantos volumes de Naruto, e enfiar em 36 episódios. Pensando bem, talvez ficasse melhor que aquele tanto de filler. Se você conhece mais animes com adaptações super ruchadas, comente! E para quem interessar, temos outros vídeos de curiosidade no canal, os links estão aí na tela. A gente fica por aqui, se gostaram do vídeo não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho